Capcom ou Marvel? Qual é o melhor? Saudações meus queridos, serem bem-vindos aqui ao WG 2.0 Quem tá falando com vocês é Shinobuos, eu vim trazer mais um conteúdo fodástico pra você. Hoje um jogaço, tá? Lá dos fliperamas de 1950 e 10. Olha que loucura. Serem bem-vindos à comunidade do WG. Pra você que não conhece, acesse o nosso Discord aí. Cara, você tem dificuldades aí em qualquer coisa de PC, acessa o Discord. Não vai dar mole, hein? Tá perdendo tempo aí, hein? Não fica conversando no chat, lero, lero, não. Entra no Discord, meu querido. Vai deixando aquele likezinha e bora pra esse conteúdo, porque tem muita coisa legal pra falar hoje. Galera, quem tá falando com vocês é Shinobuos, eu vim trazer um conteúdo muito legal, que é Marvel vs Capcom. Quem não jogou isso aqui no seu PS1, meu filho? Coisa boa, hein? Eu conheci esse gamezinho aqui no PS1, mas já fazia famazera aí nos fliperamas, tá? A porradaria aí entre heróis que quebrava tudo. Você não tem noção do perigo, meu filho. O negócio era louco. O jogo mais de 27 anos aí, com carga nas costas da série do MVC. Galera, apresenta uma luta frenese, tá? Onde tem todos os personagens aí com apoio do universo da Marvel Comics e também da Capcom. Se você é fã disso aí, cara, esse jogo é maravilhoso. Galera, o jogo possui um leque de personagens da oriça nesse universo aí. Era um dos jogos mais icônicos e populares da época, tá? Marvel vs Capcom vendeu demais no PS1. Você tá louco. E uma coisa que mais chamava atenção nesse game também, era o sistema atual do Tag, tá? Eu não sei se ele é pioneiro por ter lançado, mas ficou na época por muitos jogos de luta, tá? Que é o sistema aí de você convidar um personagem como segunda mão aí e aplicar a porradaria extra no seu inimigo que tá do outro lado do canto. Então você já combinava especial, combinava hit, combinava assistência pra arrebentar. Cara, a parada era louca. Fiz, você não tem noção. O sistema mais lindo que esse aqui, não tem. Mortal Kombat até adotou recentemente. Mortal Kombat 1 agora tem o sistema Tag também, que é uma coisa maravilhosa. E a outra vantagem também, galera, é que esse sisteminha Tag aí, muita gente não botou ficha. Mas quando esse gamezinho apareceu no mercado, prendeu todos os jogadores e tá até hoje na EVO lá com o sisteminha exemplar. Exemplar pra dar exemplo em outros jogos de luta. Foda, gente. Simples, né? A jogabilidade do jogo é muito simples, galera. Coisa simples e fácil demais, tá? Joguinho tá aí, batezinho. Você vai abrir ele, aperta o Tab aí do seu teclado, você já pode configurar ali no general todos os controles. Coisa manha demais. Não tem mistério nenhum. Tem dificuldade? Comenta na descrição aí que eu te ajudo, meu querido. Cara, coisa mais simples, tá? Movimento rápido, especial rápido, simples de fazer e a coisa mais legal e satisfatória, tá? Todos os fãs aí adoram uma mistureba de crossover. Quem não gosta de boneco da Marvel batendo em boneco da Capcom? Isso é foda pra caralho. Tá? Marvel vs. Capcom aí virou o hype total no seu PS1, PS2, PS3. Foi de base pra fliperama pra muitos lugares e depois veio pro Xbox 360 também, tá? A galera aí fritava a rodo. Mas tô falando tanto de Marvel e Capcom e quem existe nesse game aqui? Galera, tem todos os universos aí de Mega Man, Spider-Man, Hulk, Capitão Comando, revivendo o clássico beat-up aí desde os seus antigos arcades e fliperamas. Doido demais. A Morgan representando o Darkstalk, esse também que é um jogaço, tá? E lógico, não pode faltar desse o quê? Boneco da X-Men. Boneco da X-Men não pode deixar, né, gente? O trem fica louco demais. Agora, uma coisa gostosinha é você jogar com os personagens, o quê? Liberando personagens secretos no jogo. Isso aí existia, hein? Mas pra liberar esses personagens secretos, você teria que zerar, né, com alguns personagens e vai liberando ali nas barrinhas ali os extras pra você ter esse lucrozinho aí de alguns personagens como Hulk Vermelho durante o jogo. Olha que foda. Então esse jogo, galera, era a diversão de todo mundo aí. Juntava tardezinho, juntava seu amigo, X1 na tarde, o pau comia, galera. Trem foda. E uma coisa mais legal, na Metacritic Mundial, ele tá 7.5 de escala. Não é tão ruim, mas também é um jogo que representa demais. Mas pra mim, na verdade, ele é mil a mais, tá? Esse jogo vale, sei lá, nem se compara. Jogaço da vista, tá? E o pitadinho que vocês não lembram? Quem lembra do vilão que era mais daoríssimo e tinha essa frase aqui, ó? Ah, da hora. Essa frase era a mais legal de todas, né, gente? Eu avisei. Isso era foda pra cacete, né? Como naquela época o inglês nosso já era ruim pra cacete e o áudio também da época não ajudava tanto, a gente como criança ouvia qualquer coisa e falava Eu avisei. Comenta aí abaixo na descrição o que você falava quando o Anseflet chegava aí durante o jogo. Muito da hora. Esse bozão aí como final do game, ele ficou eternizado aí, né, galera? Que é a mistura do Professor Xavier com a essência maligna do Magneto. Então acabou gerando uma criatura, assim, absurda, gerando uma ameaça pra terra, né? Tem alguns quadrinhos, é um crossover que agora eu não lembro o nome. Mas, galera, pra você que gosta de jogo de luta, cara, vale muito a pena. Joga porque é jogaço. É muito da hora, tá? Lembrando que você pode acompanhar todas as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Tem tudo falando a respeito desse jogo. Facebook, Instagram, blogão da informática. Não esqueça de passar, hein? Vamos lá, hein? Dá aquele apoio lá pra nós, beleza? Galera, vai deixando aquele like. Se inscreva no canal. Não se esqueça de assinar a sineta aí pra você não perder nenhuma novidade. Porque tá pra mais Universo MVC aqui pra gente trazer nesse canal maravilhoso. E eu já estou de saída que eu vou pegar o Venom aqui, filho. Depois eu vou jogar você do outro lado da tela. Muito obrigado por tudo. Shinob desliga. Tamo junto. Muito brigadão. Valeu e fui! Ó, se você for noob, pega o War Machine e Spider-Man. Esse aí vai fazer estrago. Esquece do Wolverine não, hein? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto